Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre taxa de permeabilidade que é uma dúvida muito recorrente quando estamos pensando em fazer a calçada da nossa residência mas antes de ir para o vídeo, já vou pedir para você se inscreve no nosso canal deixa o seu like e se tem algum amigo ou parente seu que está com essa dúvida compartilha esse vídeo com ele a taxa de permeabilidade é a área do terreno que você precisa deixar livre para que a água penetre no solo e por que é importante ter essa área permeável? É muito comum nós vermos quando tem essas chuvas muito fortes e com grandes índices pluviométricos os lugares alagarem é claro que alaga por N motivos também pelos bueiros estarem entupidos mas essencialmente, se todo mundo mantivesse a sua porção do terreno permeável a água teria para onde escoar então, essa água não encheria as ruas causando esses alagamentos seria mais fácil para essa água entrar no solo, permear e fazer o ciclo da água então, é bem comum e o mais aceito é a grama porém, as pessoas têm um certo, como é que eu posso dizer assim, receio em usar a grama por causa da manutenção algumas prefeituras aceitam a pedra brita e algumas prefeituras também já aceitam outros tipos de piso considerados permeáveis ou semi-permeáveis o concregrama, que é como o paver só que ele é furadinho e você pode plantar a grama ali no meio esse aí é tolerado como permeável também existe o paver, que varia a permeabilidade conforme o entendimento da legislação municipal uns toleram como 40, outros toleram como 60 ele é permeável porque o paver é poroso e tem aqueles espacinhos entre eles que também permite que a água escoe e também existem hoje no mercado os pisos drenantes eles são muito bonitos, eles são até 80% permeável então você consegue ter essa questão do escoamento da água e também consegue resolver de uma forma bem legal também compondo com a sua edificação e assim, essa taxa de permeabilidade dentro das prefeituras que eu já trabalhei é claro que cada prefeitura, cada legislação é um caso pode variar aí de 20 até 50% de área permeável então é justamente pensando em evitar alagamentos em poder ter esse escoamento da água aqui na legislação, na guia amarela quando o seu profissional vai fazer o seu projeto ele precisa considerar sim essa área permeável algumas prefeituras, quando não é possível ter aquela área mínima permeável elas toleram que você faça uma caixa de contenção ela não seria uma cisterna ela é uma caixa onde essa água da chuva vai ficar armazenada temporariamente enquanto as galerias estão cheias e ela vai ser liberada aos poucos isso também ajuda a conter as enchentes eu já fiz um vídeo falando sobre taxa de ocupação que também é uma dúvida muito grande para quem vai construir se você está com essa dúvida eu vou deixar o link aqui na descrição terminou esse vídeo? passa lá para assistir te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti